Nós vamos discutir bastante nessa comissão a integração entre as polícias dos estados parte, para que esse controle possa ser mais efetivo, trabalhando contra o contrabando. De uma forma ou de outra, as diferenças regionais são muito grandes entre o Brasil e os estados parte. Quem conhece as fronteiras sabe como é. A criação dessas pontes ajuda demais regionalmente ali a economia local, trazendo empresas e uma série de coisas para esses lugares longínquos onde não tem o mínimo de estrutura.